Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Stranded Alien Dawn o Queen saiu fazer várias expedições aí voltou com bastante coisa tem bastante metal agora né voltou também com bastante sucata mas já tá derretendo já tem um braço cá já tá tudo aqui ó todas as fornalhas estão ligadas voltou com tecido e eu preciso levar esses tecidos para lá esses equipamentos médicos para lá ainda né mas por enquanto tá tranquilo meu maior problema aqui agora é que os bichos deu a louca nos bichos aqui e eu me toquei agora que dá para colocar feno aqui para os bichos para alimentar eles não precisa ser especificamente o que então eu tenho muito feno eu deveria ter feito isso aqui ó ter tirado tudo e ter deixado somente feno aqui para eles comerem morreu alguns animais meus aqui de fome era só ter feito isso aqui ó e aí não precisa colocar exatamente o material então manter uma plantação de feno é bom por causa disso eu tenho bastante né eu tenho 4600 de feno e ele não estraga né e já as outras comidas estragam então dá feno para os bichos herbívoros né pelo menos é a melhor opção eu já saí com deixa eu saber por quê porque eu preciso plantar essa desgraça aí né para começar aqui ó a criar os meus núcleos né de na bancada de solda aqui é criar alguns do que disse que de CPU aqui é eu coloquei para manter até ter duas mas para isso eu preciso de silício eu até tenho silício né espalhado no mapa e acho que ele tem um pouquinho aqui né acho que ela trouxe agora falta ainda um pouco e ela tá indo pegar talvez que tá espalhado pelo mapa aí mas eu preciso plantar né se eu quiser realmente fazer que a coisa aconteça aí eu preciso plantar e silício eu não curto muito a ideia tá do silício vir de uma planta no jogo não acho legal eu acho que é um uma alternativa aí é preguiçosa dos desenvolvedores né eu acho que o silício olha isso aqui é só mais cinco de silício mais 15 na verdade acho que é o que precisa né ela vai vir pegar exatamente isso aqui e vamos tentar domesticar não ainda não tenho material meus bichos morreram de fome morreu dois meu aqui à toa de fome né porque só pelo simples fato de que eu não me toquei aqui que eu podia ter colocado feno mas tá bom agora dá para colocar então tá tranquilo o balão já deve estar quase pronto a catina tá indo plantar o quinta produzindo ali faz mais um pouco de combustível Queen e o Queen e a grande estrela eita minhas armas estão tudo no osso né eu que não tomo cuidado não com esses meus rifles aí que já já vai dar ruim porque que eu tô tão acelerado assim produzir mais um núcleo porque com mais um núcleo eu faço a terceira torreta aqui e fico mais ou menos aí tranquilo né com três torretas já você já fica mais de boa na verdade quatro né talvez eu não deveria ter feito a de laser talvez talvez é difícil dizer não é difícil bater o martelo e fosse ela não devia ter feito não é muito difícil enquanto eu tô de pano aqui eu tenho pano para cacete 1800 de pano eu vou dar uma parada no plantio de pano e vou trocar para lá descobriu a silicina e vou trocar aqui agora para para a silicina na hora mudar plantação a silicínia e pronto e aí já troca que essa plantação sentimelo deixa essa aqui talvez eu vou mudar também para a silicínia eu vou mudar ela também porque porque eu já tenho aqui uma grande aqui e eu tô com uma quantidade razoável já de cacto aqui ó nem tanto né 200 não é muito não então vou deixar vou manter essa aqui sim certo aqui tem uma área grande aqui ainda boa para plantio também que eu tenho aqui mas tá complicado expandir a base né mas por enquanto tá tá de boa colheita perdida ok eu mandei pegar um pouquinho desse material aqui que também é comestível né mas não é tão importante assim não e tome tempestade ó a samanta tá montando aqui a cpu ó a demora que é para montar para montar essa bagaça aqui o ideal por isso que o ideal né é começar a fazer logo as bancadas de produção com essa impressora 3d aqui eu faço na no tubo com essa aqui eu faço comida e com essa aqui eu imprimo outros materiais né de construção eu não sei se tem ferro nisso aqui eu acho que não eu acho que não mas de qualquer maneira né as impressoras 3d aí são quente pelando do late game para você não sofrer aí com as produções né para os seus colonos ficarem livres para fazer outras tarefas é isso aqui quebrou foi foi os bichos mesmo tá os bichos com fome entrar em fúria e quebraram tudo aqui em volta eu espero que não vem ataque de bicho voador ainda deixa só a samanta terminar isso aqui ó as lâmpadas foram construídas tá iluminado aqui dentro coisa linda e essa como demora mano 12 horas para fabricar uma cpu beleza agora eu tenho 107 o queen vem cá e já constrói já constrói a torreta já não enrola não escadinha deu bom aqui em essa escadinha aqui no final das contas quebrou um galho catina consertando a bateria talas deve estar pesquisando essa pesquisa demorada hein a máquina plantando o Edmund tá plantando também lá coisa linda Oi coisa ainda dá até para dar uma estendida diminuir não porque esse negócio aqui é grande e puxar ele para cá assim ó para cá e estender para cá mesmo que demora um pouco mais né aqui no terreno arenoso mas eu preciso plantar isso aqui pronto aí cunha alcançou criação 5 agora o Queen também consegue fabricar a aí ó já tá até fazendo armaduras de carbono e lá vai ele ó obter carbono lá do outro lado do mapa ainda tem aqui mano carbono caramba tá tudo aqui ainda é em vez de fazer e deixar ele carregar só o que precisa é melhor eu clicar com direito aqui botar para ele transportar aqui aí ele pega tudo que ele conseguir e leva para lá aí ó 140 e é a melhor coisa então talas já vem já ajuda ele também a transportar para ninguém ficar vindo aqui o tempo todo bem na hora que anoiteceu fiz isso né mas tudo e aí o ataque ó animais agressivos tranquilo ataque é esganiçado 39 filhote e um inseto tá bom obrigado jogo é o caos né é o tipo Randy random né tem hora que vem para lascar tudo né e tem hora que vem vem tranquilo vem de boa e vem para fazer amigo tem hora talvez eu não preciso ó torreta pronta ela tá no circuito 1 já é certo tudo pronto aqui talvez eu não preciso nem me preocupar aqui durante a noite se eles vierem atacar é só deixar a galera dormir acho que eu não vou nem precisar me mexer será que sobrou um macho um casal aqui fêmea é macho mas também só sobrou os filhotes agora né sacanagem o ataque tá vindo só vou acelerar aqui não vou nem preocupar tá temperatura externa menos 2 temperatura interna 17 graus fome e então tô sem nada para comer Marcelo espera aí que deve ter alguma coisa aqui para para talhar aqui tá ali esses esganiçado aqui talas vai lá acho que ele consegue talhar precisou ver esse negócio da comida aí toda hora eu tô deixando faltar até os bichos eita entraram por trás ali mano a recruta e vem para cá porque agora o bicho vai pegar para aí que estão batendo na minha casa e pega esse grandão aqui mano ele veio no nada no veneno e aí pronto matei ufa vem para cá agora tem alguém batendo ainda na casa não né olha aquele aqui ó ele destruiu um hit só um bagulho de carbono eita caramba bicho pode não mano ok tudo certo só faltou os esganiçado né mas acho que vai ser tranquilo olha lá meus bichos ali estão ajudando o que aconteceu que eles deram a volta hein eles preferiram vir aqui por trás os bichos atacando aqui Marcelo tem mais acabou é poderia ter sido muito pior tá acho que no final das contas aqui deu bom mas poderia ter sido no pior no nível aqui tá sendo tratado então a pneumonia né só voltando aí no assunto aí da pneumonia infelizmente a imunidade não dura para sempre infelizmente a galera tá com fome galera Edmund cozinha sopa vegetariana certo talas talha aqui os esganiçado tem um monte de bicho aqui para talhar mas eles dão pouca comida mas põe para talhar a maqui já ajuda também todo mundo talha Queen talha Samanta talha vai lá todo mundo vai morrendo de fome que merreca é essa aí não pouca comida sai daí vai ajudar aqui ó talha esses aqui aí ó pelo menos dá bastante comida agora certo pode carregar aí boa aí pô tá cheio de carne Edmund tá de sacanagem sopa vegetariana aí pronto resolvido tava mais fácil do que eu pensei pronto passou a fome e tava muito mais fácil do que eu pensei de falar a verdade deixa eu cancelar esse talhar esse bicho tava tudo apodrecendo já tava tudo podre beleza consertou lá atrás o muro caramba esse bicho aqui ele veio mas ele veio muito rápido aproveitar para observar ele tá é catina e observa esse bicho aqui para mim por favor é porque eu tô pensando seriamente já aqui em produzir isso aqui ó criar aqui armas um tranqüilizador quero testar esse negócio aqui pode fazer um só descoberta demolidor Juno e aí se bichão aí certo esse é o grandão né palhar ele já a vai terminar a pesquisa do sono aleluia treinamento do sono aí e agora as outras pesquisas são mais tranquila né três dias para fabricação de combustível líquido de qualquer maneira eu vou precisar de núcleos né precisar de muito ferro para fazer isso mas tá bom né já estamos avançando aí em direção ao progresso ó já tá começando a sair os grãos aqui ó para colheita e a jamaque vai lá colher talas vamos lá faz aqui recuperação de dados aqui aqui deixa só ele almoçar e o cara já acorda almoçando né não é nem café da manhã ele já acorda almoçando e tá descansando vem para os detritos da nave aqui ele tem físico 7 e aqui eu consigo é essa tarefa é mais lenta né mas ela dá recursos melhores essa tarefa que quando você passa pela segunda a primeira você só vasculha a segunda você desmonta né desmontando tem chance de encontrar equipamentos né equipamentos de construção metal CPU placa de eletrônico vamos lá e assim que ele terminar eu já vou mandar ele colocar de novo tá ó ele encontrou 22 tá bom e aí já de novo no mesmo lugar 22 é pouco né acho que é a de as configuração de dificuldade realmente tá afetando isso aí no jogo essas pedras aqui tudo eu posso minerar também e não é que eu tenho chance de encontrar minério nelas a onda de calor severo fazia tempo que eu não vi em chamar que tá indo colher lá fora comida né comida olhando tá bom 40 graus ruim alcançou físico 5 encontrei aí 17 barras de metal show agora o talas vai descansar e amanhã ele volta aqui e continua esse serviço aqui ó a pedra eu mandei parar de levar para lá na verdade eu tinha mandado e que ela tá levando a pedra para cá o recurso material de construção a não não tirei não tira pedra é copiar e colar para parar de trazer pedra para cá que senão vai virar um inferno isso aqui de pedra aí pronto combustível o suficiente eu mandei cortar ali atrás mas também eu tô tranquilo não tô com tanta pressa assim para isso aí eu posso até fabricar minha própria palha e aí tá pera aí animais agressivos perceberam acampamento temos aqui quatro demolidor Juno que é o grandão né que é o brabo filhote de mão tesouro e escarabé explosivo Ah eu sei qual que foi o problema que eles bateram na porta não tinha acesso até onde eu tava esse é o problema eu não posso deixar que eles tentem chegar eles tem que ter acesso até um um sobrevivente eu vou recrutar isso aqui vou colocar aqui ó eu acho que foi isso eles bateram lá é porque eles não tinha eles não conseguiam me mirar em mim né vou acelerar aqui deixar eles ver agora vamos fazer um teste para ver se eles já vão vir para cá vai mano vai atacar não onda de calor severo 6 graus aí sim né esse jogo eu vou te falar do lado de dentro 20 graus 19 agora e tá caindo a temperatura não subiu para 7 vai vocês vão atacar não aí acelera o problema é que eles eles perdem uma noite de sono né mas ainda bem que eu fiz a pesquisa do sono agora o descanso deles tá muito bom mesmo eles ficaram sem dormir praticamente não só o a maqui aqui ficou zoada mas o restante tá bem bem descansado falar o bicho olha como ele vem vai corre aí zerrou ela um o tranquilizante eu não fiz né e eu acho que eu nem tinha material para fazer eu esqueci esqueci tem que deixar passar esse eu queria um bicho desse aqui para mim eita cabeça dele ficou azul o perigo o perigo desse bicho eu não tenho eletricidade eu tô tô indo na bala aqui acabou a eletricidade tá gerando 4 de energia tudo bem tudo bem tá tranquilo eu tenho meu meu lança-chama eles me garante eu só não vou sair daqui já porque eu tenho medo desses bichos aqui passar pela lateralzinha mas tá de boa aqui ó matou os grandão só alegria acho que eu já vou marcar eles para talhar já aí ó tranquilo ó é bom que eles não pisam nas armadilhas não precisa repor elas acabou né e acabou acabou beleza dispensa todo mundo soltá-las que vem aqui resolver isso aqui talas para mim e você é o cara que talha o talas é o cara que talha vamos acelerar ataques tranquilos não jogo deu um boizinho aí a máquina já tá colhendo os grãos e todos os demolidor junto foram resolvidos deixa eu ver se ela consegue criar o tranquilizante ela consegue vou deixar um tranquilizante pronto quero ver como é que esse negócio funciona e esperar voltar a ventar né não tá mais ventando não tô conseguindo encontrar a quantidade razoável de minério aqui tá na nas das pedra o cunho ele tá muito bom na mineração essa pedra grandona aqui podia me dar uns 50 de minério né ficaria bem feliz mas só dá 5 mesmo quando encontra foi dormir talas vai resolver aqui de novo vai talas posso como é que faz o colapso da samanta ok vai talas encontra alguma coisa boa 26 tá bom podia não ser nada né reclamando de barriga cheia e a samanta mandou demora demais mano como demora para criar as coisas nesse jogo não consigo não consigo acreditar como pode ser demorado assim é um absurdo de demorado e ela tá aqui amolando a peixeira 12 horas amolando a peixeira meu deus do céu né sem noção estressou já já ela vai colapsar chuva de meteoro caiu um meteoro aqui perto e cadê e cadê 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 escutei o barulho e aí ó tranquilizador agora só precisa esperar um ataque ó caiu meteoro onde ele caiu ó caiu lá do outro lado do mundo nem ferrando não tem como ir lá enquanto não tiver um bug algum 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 equipamento para se deslocar nesse jogo essas coisas que ficam no canto do mapa não tem como acessar é por enquanto não caiu nenhum meteoro aqui perto não por enquanto ó mas é bom que tá dando para fazer um pouquinho de minério aqui ó na 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 prospecção tá rolando deu para encontrar uma quantidade razoável aqui ó aí ó pronto pesquisa feita fabricação de combustível vamos lá pera aí diminuiu a velocidade aqui para fazer a fabricação de combustível eu preciso é do produtor de material eu acredito né e para ter o produtor de material eu preciso da matriz e para fazer a matriz eu preciso de ferro e cpu não é isso deixa eu ver aqui não não é arma é aqui ó para fazer a matriz de produção eu preciso de cinco cpu cara caro pra cacete bicho você tá maluco a onda de calor severo nem afeta eu vou fazer o seguinte vou botar mais pesquisas aqui na sequência e agora não importa muito não o que eu vou pesquisar eu só devia tomar cuidado fazer essas pesquisas rápidas aqui ó 12 horas uma hora um dia produção de cerveja destilação agora posso fazer destilação porque eu tenho desbloqueia pinga o xarope doce com grãos tá deixa fazendo aí as pesquisas que tem para ser feita eu preciso de cinco cpu e para fazer cada cpu e eu preciso de 25 silício não é legal bom já tá aí 27 por cento o crescimento da do silício até que é até que é mais ou menos aqui tá dando 90 fabricando aqui uns 200 e pouco aqui de silício aqui talvez seja pouco né entender esse campo de silício aqui ó que na hora que eu começar a precisar entender para cá mesmo que o terreno seja pouco fértil tá não ele é até 50 por cento pelo menos aqui ó essa área aqui para plantar silício o balão tá carregado vamos lá Queen vai lá para os detritos de nave de novo que é sua cara enviar e acelera ok bora e aí ele tem chance pelo menos de trazer umas pelas núcleos né trouxer uns núcleos dá bom vou carregar essas coisas aqui e não vai acabar quebrando que eu esqueço e as baterias não encheram que ainda não voltou o normal vento tá e já rola agora para produzir as coisas não tem jeito né preciso do silício o metal eu meio que tô conseguindo me virar com o metal tá bom vamos ver expedição concluída aí mais sucata e mais combustível isso é bom e cheio de carne agora e por que que o Edmund não tá fabricando comida ó animais agressivos ok eu posso tentar domesticar não né comida de domesticação é carne mas para domesticar ele eu preciso primeiro dar um tiro de tranquilizador como é que eu faço para dar um tiro de né tranquilizador eu tenho que equipar por exemplo o talas que é meu melhor combatente será que é isso eu tenho que vir aqui e trocar a arma dele por tranquilizador Olá fazer isso aqui acontecer quero ver se se rola nesse episódio faz tempo que eu tô querendo ver isso acontecer certo ele tá com tranquilizador e aí eu e se eu errar o tiro ok vamos esperar eles atacarem agora né o envoltou aí ó cheio de tranqueira ruim não quero você aqui não tá pode reabastecer e pirulitar reabasteceu boa já vaza daqui mano acabou esses detritos aqui e caiu esse aqui eu tenho três dias e 11 horas muito longe mas se eu for até lá é só para descobrir o local do acidente depois ele fica disponível mas eu tenho três dias três dias eu ainda posso vir para cá e pegar mais carga aqui ó que é quatro horas o Queen faz esse trampo toda hora eu falo que o Queen faz na metade do tempo mas eu não tenho certeza se a informação está correta as expedições levam menos tempo mas eu tenho quase certeza quase certeza que isso aqui é metade do tempo aí a galera plantando o silício ataque animal certo pega todo mundo recruta e vem para cá energia não tá indo né ainda tá em quatro ali a captação energética talvez esperar aí a turbina né a turbina de a turbina de carbono é extremamente forte extremamente forte e no mínimo eu acho que ela produz eu acho que 12 no mínimo se eu não me engano acho que ela é quatro vezes mais potente três vezes mais potente do que a essa aqui vamos lá Edmund tira o Edmund daqui não filhote não cancela é isso aqui ó caçar demolidor mãos de tesoura na verdade não é ele que eu quero não eu quero o Juno não veio nesse ataque aqui então por enquanto não é Edmund põe de volta sua arma ah ele equipou já de volta ué que doideira ele largou aqui de novo tranquilizador ué não não era o Edmund era o Talas que susto aqui usei o eletromagnético vai lá equipar lá vai né filho e aqui é bala entrou no Ranger bala ó o Edmund plantar tá maluco Edmund sobe aqui mano e todos esses aqui são pegos em armadilha né vamos acelerar calma Talas volta para cá pera aí agora foca o tiro agora nesse aqui aí beleza agora esse aqui quero gracinha aqui não agora esse aqui e agora o o restante vai na base do fogo tem um aqui vindo aqui ainda verdinho eu vou mirar nele já e o resto aqui é fogo eu acho que não vai nem ligar o fogo olha lá nem dá tempo opa como é que você chegou aqui caramba o bicho deitou olha lá o bicho encosta no fogo no fogo ele deita eu acho que ele deve ser fraco contra fogo e acabou só dispensar é easy ou ainda bem que o planeta tá dando essa folquinha para nós e mano para a série evoluir porque tava embaçado na hora ele terminou eu estava começando a inspecionar os detritos quando houve um barulho de coisas se mexendo eu congelei no lugar ouvindo um metal tinindo e arfar e bufar da criatura que estava do outro lado enorme pilha de pedras de detritos o que fazer agora agora é a hora que o Queen pode morrer né pode ser perigoso volte pule para fora do seu esconderijo surpreenda a criatura tente dar uma espiada no que está fazendo eu vou tentar surpreender a criatura eu pulei para fora do meu esconderijo e gritei assustando uma enorme criatura insetoide que para minha surpresa fugir imediatamente verifiquei o que ela estava tentando escavar era um cadáver quase completamente apodrecido eu enterrei a pobre alma o mais fundo que pude vasculhei por sucata é média habilidade física quantidade média de sucata ok ok cadê vai aparecer quanto não apareceu Edmund alcançou cultivo 1 o Edmund tá plantando agora também um vagabundo eu estou numa uma onda de calor severo que não causa nada em mim no meio do da estação seca do deserto realmente o calor não é um problema nesse jogo sim o frio jamais esqueçam disso deixou até colocar aqui inclusive para começar a produção de cadê da calça né da perneira de carbono e deixa pelo menos duas prontas aqui é duas só pô tô deixando cinco as duas prontas a bota de carbono deixa pelo menos duas prontas e o chapéu de carbono deixa pelo menos dois prontos né agora que a galera tá começando a crescer aí no e a fome avassalou cidadãs puxa de comida aí mano a tá não tem eletricidade mas ele pode fazer aqui ó não tem receita nenhuma aqui eu tirei tem mingau de grãos agora sopa e sopa de carne vamos fazer aqui ó até ter duas e receitas rápidas sopa de carne até ter cinco Edmund vai lá é que eu tô sem eletricidade eu esqueço e pronto vai lá Edmund mostra como é que cozinha e mesmo Edmund sendo bom na cozinha é lento né culinária 6 ele tem ó e mesmo assim e essa onda de calor severo que não passa Edmund não é para dormir não tá faz aí a sopa de carne que tem uma galera com fome deixa eu ver como é que tá a fome se tem alguém com fome extrema moderada sem fome moderada moderada sem fome e moderada tá beleza tá de olho nesses detalhes aí são informações importantes que o jogo passa que às vezes a gente ignora quanto eu tô de carne de inseto tá tem bastante beleza só que pode estragar né que eu não tô conseguindo gerar eletricidade Queen reabastece e vaza daqui e não tem combustível suficiente terminou aqui fora isso aqui ainda falta quantas falta duas ainda ver se o Queen consegue ir agora e agora ele consegue lá detrito quanto falta para terminar lá falta dois dias vou ter que ir lá tá vou ter que ir lá com o Queen tem jeito então pode ir filho não vou perder aquele local de expedição eu não posso perder local de expedição não posso me dar esse luxo é a estação seca não tá ventando mais não tá saindo ali mais itens ali e não era para os grãos Eita caiu alguma coisa aqui perto e detritos de nave mas não caiu muito perto é mais ou menos né tá relativamente perto beleza vai lá vasculhar quem quiser depois é isso aqui não era para tá aqui ó e isso aqui não era para tá ou era isso aqui não era para isso aqui ó isso aqui é comida que não estraga e isso aqui também não era para tá aqui não tira daqui o xarope doce e lavagem não era para tá aqui ó tira o xarope doce e lavagem daqui não era para tá aqui e o resto ok né beleza local do acidente de uma pequena cápsula de carga diversos tipos de caixa e recursos parados pelo local a maioria já inutilizável ainda queimando procure remédios salvo que puder de alimento encontre roupas apaga o incêndio para que possamos visitar o local bom é isso aqui né tem que ser essa opção para liberar para eu voltar lá mais vezes e continuar pegando eu tava pensando em fazer outro balão e eu acho que eu tenho recursos para isso fazer outro balão aqui ó me parece viável já voltou já o Queen tem combustível tem 33 deixa ele comer pode reabastecer Queen você vai vazar daqui de novo eu quero ser aqui não porque aí eu boto o Queen e a Maki para pirulitar expedição detrito de carga Queen vai some essa onda de calor severo já tá durando uns dias já hein tá embaçado então tá tá transportando as coisas ali tranquilo o balão desceu e um completo caos caixas e seus conteúdos espalhados em todas as direções planos balançando o vento cheio de comida começar parece que alguém ela visitou esse lugar aproveitou um bocado tente encontrar alguma comida colete o máximo de tecidos desmonte que sobrou Claro né manda para mim essa maçã aí e o talas tá responsável aí pela organização né da base já já começa a sair o o silício e aí eu posso começar minhas plantações minhas plantações ó meu minhas criações ufa voltou a produzir energia de novo tava embaçado tá tava embaçado que eu vou até fazer mais um fazer mais um aqui ó dá para fazer aqui e tem uma portinha bem na minha frente aqui fazer aqui e aqui ó pronto fazer quatro turbina agora aproveitar que eu tenho recurso vou dar um grau aí na coisa toda é importante ter duas baterias tá para que e se uma dá defeito a outra pelo menos ainda dá uma segurada eu tô precisando essa barreira de campo de força aqui mas não sei muito bem porque eu tô precisando ela não sei eu acho que eu não vou conseguir fazer tá tudo bem deixa aí que eu preciso tirar as roupas daqui ó fazer um armário para as roupas móveis aqui armazenagem guarda-roupa dupla e madeira e dá para pôr aqui ó dois né porque aí eu tiro daqui as roupas ó o vestuário e armas eu ponho para cá e ocupa muito espaço à toa ocupa um de espaço cada um aí traz para cá armas e vestuário já fica automático já ver como é que tá as roupas deles tá ok 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 sem boné ou chapéu de palha aí Queen ok ok beleza todo mundo vestido male male né todo mundo tá vestido a galera tá trabalhando bem agora agora estão pegando não tá no mesmo ritmo legal de trampo o meu maior problema atualmente é o meu são os meus fuzis né eu preciso começar a me preocupar já em fabricar mais fuzis e seria aqui ó eu preciso de células nanotubos e núcleos de CPU vou ter que engatilhar aqui mas seis fuzis desse não tem jeito o talas fazendo o transporte aqui das coisas bruto tá aí separadinha as armas perfeito o Edmo alcançou culinária 7 acho que que ele já pode fazer as receitas de chefe agora né o bolo de fruta já consegue fazer e faz com bolas de chá grãos e xarope doce eu tenho tudo acho deixa uns cinco feito pronto tô esperando o próximo ataque a gente finalizar agora o jogo deu um boi pô agora que era para aqui é para para torar o jogo dá o boizão né fica tudo tranquilo a galera trabalhando né agora que eu posso fazer fazer essas essas viagens aí jogo dessa desse esse boizão para nós aí tá todo mundo lendo aqui juntinho aí só porque eu falei ó bateria apresentou defeito ó essa aqui tá de boa e essa aqui tá sendo consertada agora então é ótimo ter duas baterias né quando você for fazer suas baterias já faz logo duas não importa se não vai ter recurso mete duas bateria para não ter problema 119 o pilhote de esganiçado 112 esganiçado genetriz 7 tá bom tranquilo isso aí é terça-feira fraca acho que eu vou ficar com os dois balões pronto hein não fabricando ali ó transportando não sei porque ele não desceu por aqui né eles evitam andar pela área onde não ó esse balão aqui já vai ficar no esquema ataque de animal é onde eles estão creio eu que vai ser um ataque tranquilo tá já vou até puxar essa galera recrutar e vem para cá eles estão dando a volta aqui por trás eles vão bater no meu muro aqui ó como eu odeio isso eles voltaram eles voltaram provavelmente porque eu fiquei no range deles é isso mesmo se você não der um local para que eles te encontrem eles vão bater no muro é tipo esquema reward mesmo né esquema reward mesma pegada ó aqui ia ser bonito os mísseis e os mísseis aqui ia ser legal mas ia durar pouco ae pô a bateria cheia coisa linda dá até para acelerar hein esse bicho aqui é talvez ele me então aqui ó aqui seria uma situação que esses bichos aqui esses ganiçados ele ia vir para cá para tentar me acertar mas aqui ele não tem alcance não tem range dessa distância aqui para me acertar tô deixando eles atirar mesmo aqui tá tô deixando eles fazer o que quiser aqui na mira aqui escuro demais e aí quando eles chegam mais ou menos aqui ó eles já conseguem me acertar e aí eles vão ter que eles vão parar ali para tentar lá já tá vendo já estão atacando eu vou vir para cá agora para eles continuarem o caminho não eles estão tentando atacar a torre vou ter que meter bala lá aí boa aí ó meus bichos estão indo lá para bater neles aqui ó tranquilo tá em casa a máquina desmaiou de cansaço tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom que susto esse bicho é resistente contra o laser né deu para perceber estou errando tudo as torres tá com a briga de cego da bexiga eu ia colocar uma lâmpada aqui ó pronto acabou dispensar e acelera talvez eu faça mais uma bancada dessa agora hein que vai começar a sair o 70% tá o crescimento agora do do silício e aí acho que no próximo episódio já vou começar a produção em massa já fazer mais uma aqui ó bancada de eletrônica certinho e aí eu vou espelhar nessa aqui por enquanto recursos suficientes para fazer armas mas eu preciso tomar cuidado com as minhas armas bom acho que é isso né galera não sei o que aconteceu o jogo deu uma né deu uma como é que eu posso dizer e tranquilizou né o jogo deu uma tranquilizada aí para a gente poder evoluir melhor e tá funcionando agora já as coisas começam a se encaminhar já né os ataques estão mais tranquilo de segurar até mesmo porque agora são quatro torres né só que como eu falei a minhas armas aí tá começando a chegar no limite né é eu acho que ao invés de eu esperar a arma quebrar né eu acho que é melhor eu desmontar a arma antes que ela quebre tá não sei exatamente se vai fazer muita diferença eu colocar aqui expedição vai lá nos não peraí aqui é oito horas vai no mais longe cadê aqui ó não esse aqui eu não posso ir ainda que eu preciso de uma pesquisa aqui tá 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 é vai aqui o Queen a expedição e no explorar aqui é como assim nenhum balão de ar disponível o que é isso e ai faltou combustível desse aqui catina tá cozinhando para vocês terem ideia do quanto quanto tranquilo tá a situação na base iluminado tranquilo todo mundo bem vamos esperar o que fazer essa essa visita aí vamos ver o que ele ele encontra nessa expedição eu tenho que deixar pelo menos cinco núcleos de CPU pronto né sempre tem que deixar até cinco pelo menos pronto e aí eu vou espelhar nessa aqui pronto aí ó agora eu tenho duas bancadas de eletrônica expedição concluída vasculhei encontrei sucata e grãos obrigado show de bola é muito bom galera é isso aí é agora que tá começando a chegar sucata eu até poderia fazer mais armadilhas né cada um custa custa três de sucata e aí ajudaria muito bom né botar aqui mais armadilhas aqui mas eu acho que eu não vou gastar agora não tá eu tô tô nessa pegada aí não eu queria que o Juno viesse de novo para eu tentar trazer ele para mim eu quero ver como é que funciona o locote holofote inclinado apresentou defeito só que eu não consigo chegar lá para arrumar né que abrir uma portinha aqui para arrumar tá uma porta aqui dessa forma aí ele consegue passar aqui para arrumar que não não tem jeito beleza galera muito bom agora temos dois balões galera tá bem deixa eu dar uma diminuída aqui na velocidade ninguém mais tá ficando doente fácil tá bem tranquilo finalizar o episódio por aqui a gente se vê no no próximo episódio valeu falou e aí e aí o que é né